Tchim 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 para 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 Tchim 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 para 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 Duralice é o bem que lhe diz Seu mar é toniça é bobagem a ilusão Eu prefiro viver tão sozinho Ao som do lamento do meu violão Duralice é o bem que lhe diz Olha sempre olhando em que vou me meter Agora muda Duralice meu bem como é que nós vamos fazer Um belo dia você me surgiu Eu quis fugir mas você insistiu Alguma coisa vi que andava me avisando Até parece que eu estava adivinhando Nem que não queria me casar contigo Nem que não queria enfrentar esse perigo Duralice agora você vai ter que me dizer Como é que nós vamos fazer Tchim 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 t